O Deus de Jacó, só Ele é Deus e transforma os seixos em manaciais de água Deixa eu dizer algo Eu estou pregando para uma geração que tem futuro, a geração do avivamento E o que eu vou dizer aqui, muitos já ouviram Mas eu sou tocado para dizer, para motivá-los Quando eu cheguei na igreja, lá no mundo Diziam para mim que eu não valia o que comia Cheguei na igreja, Jesus me aceitou Com um ano de crente Eu estava num culto, igrejinha pequena Um pregador Olhou para mim E disse, Bento fica de pé Eu no meio da multidão Deus está me dizendo que vai te levar por este planeta E tu vai ser uma tocha na mão dEle E vidas vão ser restauradas quando Ele te usar É bonito É bom Mas eu morava dentro da cana Numa igrejinha do canavial Foi tão sério Que com três dias depois, um grupo de crente foi na minha casa Preocupado para eu não perder a fé e decepcionar-me Ele me disse Ele me disse, Bento A gente gosta tanto de ti Que viemos te dar um conselho Qual é o conselho meus irmãos? Crentes Não acreditam naquilo que o profeta falou não Ele errou o alvo Mas porquê? Porque tu tem três grandes defeitos Se Deus quiser te usar, vai ser impossível Então quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais, Bento Tu é analfabeto E pra piorar Você é preto E eles tinham razão, pastor Eu peguei meus sonhos E joguei na gaveta aquela noite E não dormi mais No outro dia eu disse Eu vou orar meia hora E vou voltar pro futebol Dobrei o joelho Oito horas da manhã Não consegui mais levantar Quatro horas da tarde Eu me levantei Em meio às lágrimas Quando eu saí da igrejinha Que fui pra casa Um jovem vem correndo Geno, Val Geno, Geno Vai no posto médico O que é que houve, filho? A tua filha saiu às pressas Passando mal Eu corri pro posto médico Quando eu cheguei O médico olhou pra mim E disse Eu fiz o que pude Mas a sua menina Já deu entrada em óbito Leva ela pra casa E prepara o funeral Que não tem mais jeito A minha esposa Se acabando de chorar Eu peguei a criança De nove anos E fiz a volta E fui pra casa Quando eu fui entrar Pra rua Que dava pra minha casa O Espírito Santo Falou aqui dentro Vai pra casa Fazer o que? Vá pra onde você Tá orando Que eu vou te mostrar Que eu não dependo Da opinião do homem Pra fazer o que eu quero Eu não dependo Da razão do homem Pra fazer o que eu prometo Vai pra lá Eu passei direto Foram dizer o médico Que ele tá doido Foi pra igreja Quando eu cheguei na igreja Caí com a criança Na frente do púlpito E gritei Acabou 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 Quando eu gritei Aí a voz de Deus Entrou no santuário E Deus começou a dizer Fui eu que te trouxe aqui Eu conheço a tua história E a tua fé Eu sei quanto tem sido Fiel a mim E eu te trouxe aqui Pra te dizer Que a promessa Ainda tá de pé Fui eu que te tirei Do munduro E vou te fazer sentar Entre os príncipes E pra você saber Quem sou eu Olha o que eu tô fazendo Quando ele disse assim A menina deu um pulo No meio da igreja Pai 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 Não precisei Da escova no cabelo Não precisei Usa terno Do 007 Não precisei E a melhor notícia É que eu ainda Continuo pobre Sou sem analfabeto E ainda Continuo preto Mas Deus É fiel Deus É fiel Deus É fiel Eu estou andando No meio de vós Eu estou fazendo Coisas grandes e novas Nesta noite Eu estou Trazendo a história A tona E eu estou levantando Esta geração Que vai sacudir Este Brasil Esta geração Eu estou chamando A nome agora Nesta noite Deus está Fazendo Coisas grandes Nesta noite Diz O Senhor É chave batista Batista É chave batista É chave batista É chave renova É chave batista É chave renova Ó Deus em Israel Eu sei Eu não vim a este mundo Pra adorar Outro rei A batismo A batismo A fogo A batismo A batismo Recebe batismo Recebe batismo É chave batista Comenta A trisku Todos que estão Contrante A dor E eu sei Opa Vai Nada se É chave DNS E eu, com os olhos, com os olhos e sal, por isso de morrer, mas o que pode obedecer? Senhor, não vou dividir a minha adoração, deixa eu amar o meu coração. Senhor, não vou dividir a minha adoração, deixa eu amar o meu coração. Senhor, não vou dividir a minha adoração, deixa eu amar o meu coração. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Obrigado.